O programa Diocese na TV está começando e traremos para vocês muitas novidades da Diocese de Campina Grande. A Semana da Família terá início na Diocese de Campina Grande neste final de semana com o Dia dos Pais, de 14 a 21 de agosto. O Bispo Dom do Senho abrirá a Semana da Família na Missa das 10 horas da Catedral neste domingo e todas as paróquias da Diocese estão com suas programações para realizar encontros de palestras a partir do livro Hora da Família, que trouxe o tema Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade. Também alguns casamentos comunitários, adorações aos Santíssimos, mas como parte da programação haverá no outro domingo, 21 de agosto, a Caminhada das Famílias com a participação de todas as paróquias da cidade de Campina Grande. Por volta das 15 horas sairá da Escola Nenzinha Cunha Lima, no bairro do José Pinheiro, com destino à Igreja Matriz São José, localizada na rua Campos Salles, também no bairro do José Pinheiro. O importante encontro diocesano de casais do ECC acontecerá no domingo, dia 21 de agosto, que é o dia nacional do ECC na Diocese de Campina Grande. O padre Hermes, que é assistente eclesiástico para o ECC, diz que o evento terá início a partir das 8 da manhã e vai se estender até as 15 horas, vai ser na Escola Nenzinha Cunha Lima e vai ser encerrado com a caminhada das famílias que está programada para este mesmo dia. Podem participar os casais que já fizeram o ECC. Basta procurar a equipe dirigente do ECC da sua paróquia e garanta a sua participação. Tornou-se paróquia a Capela de São Francisco, no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande. Foi no dia 11 de agosto que o bispo de Alcesano, Dom do Senho Fontes de Matos, criou a paróquia de São Francisco. E neste mesmo dia, impulsou o padre José Hermes Fernandes de Macedo, nesta paróquia. Padre Hermes já foi paroco em Umbuzeiro, Santo Antônio, aqui em Campina Grande, e na cidade de Solidade, e tem 21 anos de sacerdócio. O encontro de Alcesano das Séves realizou-se no dia 6 de agosto pela manhã no secretário de Alcesano de Pastoral, em Campina Grande, com representantes das paróquias e sob a condução do padre João Barbosa. O tema deste encontro foi Séves, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. O novo padre foi empoçado na paróquia de Bom Jesus dos Martírios, na cidade de Boa Vista, de Alcesano de Campina Grande. No dia 3, o padre Saulo Rodrigues recebeu a paróquia das mãos do bispo Dom do Senho. O padre Saulo foi ordenado sacerdote por Dom Jaime em 15 de dezembro de 2009, foi paroco da paróquia de São Sebastião, em Picuí. Depois foi paroco em São José da Mata, distrito de Campina Grande, e agora está em Boa Vista. A paróquia de Santa Ana, na cidade de Solidade, recebeu um novo padre. No dia 4 de agosto, o padre João Busco Félix recebeu a sua nova paróquia, em celebração presidida por Dom do Senho, bispo de Campina Grande. O diácono Elton Moura Rodrigues foi ordenado presbítero pelo bispo de Campina Grande, exatamente um dia depois de comemorarmos o dia do padre. Foi aí que Dom do Senho deu um grande presente para todos os padres e a diocese de Campina Grande como um todo, ordenando presbítero esse jovem Elton Moura, numa celebração que foi realizada no dia 5 de agosto, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, no bairro da Prata, em Campina Grande. A comunidade de Santa Clara, que fica situada no Jardim Verdejante, pertencente à paróquia de Nossa Senhora das Dores e São Lucas, na cidade de Campina Grande, recebeu no dia 6 de agosto a visita do bispo de Alcesano Dom do Senho Fontes de Matos para celebrar uma missa em preparação à festa de Santa Clara. Estavam presentes o padre Eudes Gomes e o diácono Gleitson para se celebrarem juntamente com o bispo. A festa de Santa Clara também aconteceu no dia 11 de agosto no Mosteiro das Clarissas, em Campina Grande. Antes disso, houve um novenário preparando esse dia maior com as missas no horário das 6 da manhã. A festa foi encerrada com quermesses e missas presididas pelos frades franciscanos, o Frei Zezinho e o Frei Sérgio. Teve início, neste segundo semestre, os encontros com os grupos da OVS, obra das vocações sacerdotais. Como parte da agenda do bispo de Alcesano de Campina Grande, Dom do Senho, estão inclusas estas visitas até as foranias para prestar contas de tudo que as pessoas colaboram com a OVS que vem sustentando o seminário de Alcesano São João Maria Vianney, em Campina Grande. A rodada das visitações, neste segundo semestre, teve início no dia 5 de agosto, pela Forania do Brejo, em um encontro que foi realizado na paróquia de Nossa Senhora do Carmo em Puxinanã. E no dia 6 de agosto, o bispo esteve reunindo, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, as foranias Norte e Leste. Os próximos encontros aparecem na legenda. A Forania Cariri 1 realizou, no último dia 6, um encontro de formação litúrgica para todas as paróquias da Forania. Foi ministrado pelo padre Arimatea Júnior, que é da Comissão de Liturgia da Diocese de Campina Grande. O evento aconteceu no Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, em São João do Cariri. O Conselho de Alcesano de Pastoral da Diocese de Campina Grande se reuniu no dia 9 de agosto, no auditório da Cúria de Alcesana. A reunião foi conduzida pelo padre João Afonso, coordenador da Pastoral, além de contar com padres e diáconos e agentes leigos responsáveis pelas comissões pastorais. O bispo de Alcesano não pôde estar presente porque estava num outro compromisso. Os assuntos tratados foram a Semana Nacional da Família, o 15º Encontro do Texto dos Homens, que acontece em outubro, e a Programação para a Semana da Juventude. Também outros informes. A Renovação Carismática Católica de Campina Grande promoverá um Congresso de Alcesano entre os dias 20 e 21 de agosto. O evento inicia-se às 13 horas do sábado, dia 20, e encerrará no dia 21, às 17 horas, com pregações, noite carismática, adoração ao Santíssimo, Santa Miss, momentos de louvor, e vai haver também um congressinho para crianças e adolescentes. O Congresso de Alcesano é aberto a todos os fiéis que desejarem vivenciá-lo, sendo ou não participantes de um grupo de oração. A paróquia de Santa Rosa de Lima, no bairro Santa Rosa, em Campina Grande, se alegra por mais um ano celebrar sua padroeira Santa Rosa de Lima. Esse ano, a festa tem por tema Santa Rosa de Lima, exemplo de caridade e amor a Deus. O novenário se iniciará amanhã, dia 14, com a acolhida da imagem peregrina de Santa Rosa de Lima, na matriz, que já passou pelas comunidades que acompanham a paróquia. E às 19h30 haverá a Santa Missa. Na programação, consta de missas, proção motorizada, quermesses, atrações musicais e outros momentos comemorativos. E o encerramento da festa vai ser no dia 23, e quem presidirá a Santa Missa será o Bispo de Alcesano, Dom do Sênio Fontes de Matos. O programa Adióces na TV fica por aqui. Desejo a bênção de Deus a todos vocês.